Aqui no Pelouro, há 29 anos. O sol da tarde vem, sorrateiro, luzes e cores do terreiro. Eu posso ver e ouvir os sons da magia. Eu gosto de pintar as pessoas passando, as pessoas me olhando, me vendo. Muita alegria para Salvador, que é a cara da Bahia. Eu na rua, eu pinto alimentando o meu ego. O meu primeiro esquadro eu vendia, tinha 12 anos. Estudei pelas artes em Santa Fé, na Escola de Arte Missual de Mantovane. No caso, a gente pensa na rua e vem coisas interessantes. Está a gente não vê lá dentro. Como é a relação aí? Ah, aqui é cachorro e gato.